Irmão, assim, a princípio não passou tanta coisa na minha cabeça porque eu não soube, assim, entendeu? O primeiro contato deles não foi comigo diretamente, foi com os organizadores de algumas batalhas lá do Hip Hop AM, que é o Lamartine e o Ninh, que são correria pra caramba também. Então foi eles que me passaram, assim, de primeira mão foi eles que me passaram. Falaram, irmão, você vai estar no interestadual da aldeia, que aí eu, pô, pira aí, bate cabeça. Caralho, vocês estão loucos, é sério? Aí você vai estar no interestadual, pode começar a preparar suas malas aí que você tá no interestadual. Aí eu, pô, nossa, fiquei como, postei umas 30 vezes no Facebook, eu falei assim, pô, rapaziada, aí já falei pra vocês que eu tô no interestadual da aldeia? As caras, nossa, eu que, não sei o que, eu falei, pois é, eu ia lá, olha o link de mim falando que eu tô no interestadual, essas fitas, assim, fiquei falando pra todo mundo, entendeu? Mas, mano, fiquei felizazço, felizazço, ainda mais que quando eu vi que ia ter, pô, vários caras aí loucos, né? Loucos, loucos, literalmente. Mano, eu me preparei muito pra 2018, tá ligado? Eu não era da cena de batalha, tá ligado? Conheci os moleque, trocava bastante ideia, com cavate, principalmente, sobre as batalhas, o que ia acontecer. E aí um dia eu resolvi, mano, eu falei pra mim mesmo em 2017, mano, eu vou me colocar, eu vou me lançar nisso aí, que eu vou ter que fazer um ano de 2018 impecável, tá ligado? Pra ali em 2019 tá minimamente reconhecido ali, sacou? No meu estado, entre os cabezas de chave, chegar na seletiva final, pegar uma semifinal ali na seletiva, quase pro regional no mínimo, sacou? E, pô, fiquei feliz que eu realizei isso. Então, na hora que ele me chamou, mano, eu senti que tava concretizando tudo aquilo que eu tinha planejado no ano anterior, tá ligado? É uma sensação muito boa, mano, de realização, de verdade, mano. Fiquei muito honrado com o convite, muito mesmo. Pô, fiquei feliz, mano, tipo, apesar de eu ter se humilhando, mano, de certa forma, a cena, assim, nacional não me fragava muito, né, velho? Chegou pro nacional em 2017, mas, mano, assim, a galera não me conhecia muito. Aí rolou o nacional, a galera sacou o trampo e tal, e eu acho que, tipo, assim, foi uma oportunidade massa pra eu firmar, né, pra eu falar, não, pô, nós tá aqui, nós existe, e não foi sorte não, mano. Mano, na real, tinha acabado de voltar do regional, tá ligado? Onde eu perdi, não consegui chegar no nacional. Até apresentei o Espírito Santo na etapa do Grupo F, mano, e eu tinha perdido, sabe? Então, tipo, eu tava meio desanimado. Mas fora isso, mano, eu ainda tinha aquela esperança que algo ia dar certo, alguma coisa me dizia pra continuar, continuei. Lucão, quando mandou mensagem, eu meio que fiquei, tipo, caralho, mano. Como é que isso chegou a rolar, tá ligado? Porque foram eventos, mano, que eu cheguei, vim uma vez pra São Paulo pra ver, tá ligado, mano? De um bagulho que era tão importante pra mim, tá ligado? Ver o Dudu, que era um amigo meu, que ele é um amigo meu, tá ligado? O moleque tá na mesma caminhada que eu e, então, tipo, o Dudu no Avento César, que a gente anda junto, mano, tipo, trampo e tal, nesse evento tão... Que eu sempre dava muita importância, assim, como nacional e outros eventos. Ô, mano, o que que passou na minha cabeça foi só eu ano passado. Rapaziada, não é inveja, nem entenda isso. Passou, tipo, a felicidade, o orgulho, porque eu e o Drizzi começou tudo junto, tá ligado? Quando eu vi o Drizzi indo pra São Paulo, eu olhei assim pra esse porra, meu sonho, mano, viajar, rimar, tá ligado? E a aldeia. E o Drizzi foi, eu fiquei pra trás, eu, tipo, fiquei assim... Porra, mano, eu queria tá lá. Aí, esse ano, quando eu fui chamado, eu assurcei, porque, tipo assim, o Drizzi foi chamado e um ano antes eu tinha ido pro nacional. Eu fui pro nacional e... E vim chamado pra aldeia, e nós dois é, tipo, pareado, nós começamos juntos, tá ligado? Nós pegava ônibus, vai pra batalha que demorava uma hora e quarenta pra chegar. E nós ia, e nós tava, tipo assim, o Drizzi vindo de avião pra São Paulo. Eu vindo também pra cá, não vindo de avião porque não deu, tá ligado? E eu vindo também pra cá pra curtir uma batalha desse tamanho, mano. Reuni várias pessoas e é saber que vocês convidaram os melhores, tá ligado? Não os melhores, porque eu acho que, assim, não tem um melhor nem dois melhores, mas tem as pessoas que tão mais se destacando no momento, tá ligado? E eu fico felizão de saber que eu sou uma delas, porque, pô, é mais de dois mil MCs do meu estado, tá ligado? Representar eles em competição grande, é, tipo, muito gratificante saber que eu tô representando tantas pessoas, tá ligado? Porque, da mesma forma que eu quis estar aqui um dia e cheguei, muitas pessoas querem estar aqui e vai chegar e vai representar mais ainda. A gente vai evoluindo. E é uma felicidade, é, tipo, é sem palavras, mano. Fazer o que você gosta e ser reconhecido, saber que eu tô entre os melhores na... Hoje em dia, a maior batalha, a mais famosa, e com o maior crescimento, com o maior destaque pra, tipo, MC que saiu de batalha e cresceu em quesito de música. E o reconhecimento que eu tenho de estar aqui e saber que... Eu tô aqui e vocês me viram em BH, tipo, é uma felicidade extrema, né? Você tá ligado? E eu falei, mano, demorou. Foi um baque, tá ligado? De começo, falei, mano, vou pra aldeia, tá ligado? Vou viajar de avião pra primeira vez. Nunca tinha viajado, nunca tinha ido pra fora do bagulho. Mas ele chegou, trocou a ideia, mano. Convocou e tamo aí no bagulho. Ah, foi um choque, né? Porque acredito que, assim, grande parte dos melhores MCs do Brasil vão estar na disputa. Estar entre eles é incrível. Eu acho que não tem como definir em palavras. Mano, passou uma fita de, tipo, assim... Eu tenho uma parada que eu faço, que é freestyle, tá ligado? Eu tenho um trabalho dentro disso, tive várias conquistas dentro disso. E me veio, assim, porra, a maior batalha do Brasil reconheceu o que eu faço, tá ligado, mano? Então, toda vez que eu sou chamado pra aldeia, eu me entrego demais. Eu tenho um carinho pela aldeia fora, então eu dou meu máximo em todas as batalhas que eu vá com a aldeia. Até naquela época do time na aldeia, que eu dou batalha no interior, tá ligado? De São Paulo, em outras cidades. Então, mano, é muito foda, é um reconhecimento do teu trabalho. É como se tu fosse pra seleção brasileira, né, minha visão, no futebol, tá ligado? Véi, eu... Sei lá, na primeira semana, assim, que me avisaram, tá ligado? Eu ainda tava meio assim, mano, acho que isso não é real não, tá ligado? Aí, depois que o Dioguinho mandou o print e falou assim, aí, as passagens tá compradas. Falei, caralho, menô. Meu Deus, eu vou pra aldeia. Aí, todo mundo mandando mensagem, caralho, tu vai pra aldeia? Eu falei, mano do céu, nem eu tô acreditando. O que passou na minha cabeça foi, guria, tu é foda. Foi isso que passou na minha cabeça, sinceramente. O Interestadual foi o seguinte. Eu acredito que o Interestadual vai ser um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu já batalhei em outros eventos grandes, como o Nacional, mas eu batalhei sem experiência, sem maturidade, como pessoa, a que eu tenho hoje. Então, eu acredito que minha concentração melhorou bastante. Eu me equivocava muito em gritar e em tentar expor a minha opinião de uma forma que não era muito plausível ao público. E hoje eu já tenho parte disso. Então, quando eu fui convidado pro Interestadual, foi somente uma certeza de que realmente isso vai ser o divisor de águas. Então, tipo, eu respeito todos os MCs que estão batalhando, os outros 32 MCs que estão batalhando. Mas eu sei que aquilo é a minha vida, tá ligado? Então, eu tenho que respeitar, mas eu não tenho que ter medo de ninguém. Então, se depender de mim, se depender da minha vontade, eu vou passar por cima de todo mundo que estiver na minha frente. Não, primeiro ele mandou mensagem, né, mano? Eu respondi, pá. Aí ele falou que tava querendo fazer uma Interestadual. Eu pensei, caralho, será que ele tava me convidando, mano? Ele perguntou se eu tinha disponibilidade. Aí eu falei, não, tenho sim, tenho sim, se não tiver, eu dou um jeito de ter. E falei que ia correr atrás dos bagulhos, das passagens, já, mano. Ele falou que podia rachar aquela hora, não acreditei, mano. Daí, passou uns dias, passou uns dias, eu vi os MCs sendo divulgados. E a ficha ainda não tinha caído. Que eu tinha sido divulgado, mano. Aí eu mandei mensagem pra ele de novo, perguntando se eu tava confirmado no rolê. Porque eu tava com medo, né, mano? Não dá certo. Aí ele falou que tava confirmado, sim, aquela hora, mano. Foi um alívio e, tipo, me senti realizando um sonho. Passou eu começando dois anos atrás, tá ligado? Passou eu entregando panfleto no sol pra juntar o Bairdia pra ir pra batalha, tá ligado? Passou muita coisa na minha cabeça, assim, tipo, como as coisas estavam acontecendo rápido. Mano, eu fiquei muito satisfeito com ele, mano. Fiquei muito feliz mesmo. Tipo, eu falei, é uma chance de eu provar, não só pra quem eu quero, mas pra mim mesmo que eu posso me superar até agora. Porque pra mim, cada batalha é uma chance de superação, mano. É uma oportunidade que você tem de se dar o seu melhor. Então, eu pensei, pô, mano, é uma chance que eu tenho de poder dar o meu melhor. Sou de outra época, mano. Eu era o moleque da época. Eu não tenho medo dos moleques. Acho que eu devia ter medo de mim. E aí? Sim, sim. Então, mano, é muito complexo, sabe? É tipo, é o tipo de coisa que você não sabe, de fato, descrever o que que passa. A pessoa fica assim, mano, que da hora, saca? E aí, tipo assim, não tem muito uma definição. A definição é, mano, que da hora, velho. Isso é muito foda, porra. Saca? Tu pensar que você vai estar em um lugar massa, com uma galera muito da hora, saca? Que abraça você, abraça o corre. E, mano, igual a gente aqui trocando várias ideias sobre coisas sérias, sobre coisas aleatórias e tal. Não é a batalha só, sabe? É tipo, todo o ambiente, mano, o environment da parada, saca? É tudo muito, mano, muito de coração, muito... Pô, a gente tá todo mundo se esforçando. Então, você se sente como se você fosse uma pessoa querida também, né? Porque tem inúmeros MCs muito foda na cena do país. Muitos, 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 muitos bons. Muito bom. E aí, quando alguém te chama assim, você se sente, saca? Você não se sente simplesmente tecnicamente um bom MCs, você se sente uma pessoa querida por aquela galera. E isso é, saca? Aí você fala, ah, mano, é muito da hora. Não tem como você falar assim, é isso, é aquilo, saca? É um bando de, tipo assim, de satisfação pessoal, mano. É muito doido, porque, por exemplo, eu tive fora a batalha, eu vim, batalhei, tive que ir embora rapidão. Então, eu tinha simplesmente atuado na batalha e ido embora. E a galera toda já tinha meio que abraçado, todo mundo se tratou muito bem. E eu tive uma breve oportunidade de estar tendo esse contato com vocês de novo lá no Face 5, né? E aí foi onde deu pra trocar mais ideia com você, com o Bob, com todo mundo. E aí, tipo assim, dois dias e a galera trocando uma ideia e cria um vínculo ali como se já se conhecesse, saca? Então, tu chega aqui e todo mundo ia ir e tal, como se estivesse todo dia aqui. E é muito doido essa parada. Tem gente que você tá lá todo dia e você não cria um vínculo assim por meio do hip hop. Às vezes você cria vínculos com pessoas que, geograficamente, estão em outro extremo do país. Mas, sabe, é tipo um objetivo em comum que unem as pessoas ali. E isso é muito doideira. É muito bom, é muito legal quando você vê que transcende a rima, que transcende a técnica, que transcende a distância da parada. É uma galera que, saca, por mais que não esteja aqui todo de aí, não sei o que, mas quando tá ali junto é tudo festa, é trocar ideia, é somar. Eu acho que isso é o mais importante, é a vivência do negócio. Eu tava numa fase que eu tava aprendendo muito a lidar com o público de show. Eu classifiquei pra um evento chamado Sons da Rua, que foi na Arena Corinthians. Teve as Arenas do Flow, Brajaú, umas batalhas grandes e eu tava me dando bem. E aí ele me fez o convite no Arena do Flow, que foi uma batalha que eu perdi, meu público grande perdi na primeira fase. E eu tava abalado, tá ligado? E aí, mano, eu fiquei inseguro, pra falar a verdade. Eu fiquei muito feliz e fiquei muito inseguro, tá ligado? Eu nunca me senti assim com nenhum evento. Todos os eventos eu ia com gás e aí eu pensei, mano, vou ter que amassar, tá ligado? E aí eu senti mó pressão e falei, mano, é isso, eu vou fazer o bagulho acontecer. Acho que foi isso que também não me fez cumprir muito, tá ligado? Que fez eu perder, porque eu tava muito querendo representar pra me provar, ao invés de só rimar, tá ligado? Mas fiquei muito feliz pelo convite, tá ligado? Porque eu esperava, mas eu achava que não ia acontecer, tá ligado? Eu queria que acontecesse, conversava isso com a minha mina, mas eu achava, no fundo, que não ia acontecer o convite, aconteceu, tá ligado? Mano, a gente não pensa duas vezes, né, mano? Porque, pô, é um bagulho que qualquer um já tá, tá ligado? Tipo, qualquer um que almeja crescer no cenário e mostrar a sua cara, mostrar o seu trabalho, tá ligado? É, o seu valor, não tem como você, tipo, recusar, tá ligado? Pensar em outra parada mais importante à frente disso. Tem que dar prioridade, tá ligado? Rapaz, eu estava mexendo no Instagram, de bobeira, sem fazer nada. Tipo assim, tava só pra tentar interagir um pouquinho pras pessoas que acompanham o meu trampo E curtem o CH como artista e, do nada, chegou uma mensagem, tá ligado? Da Batalha da Aldeia, do canal falando, tipo assim, pô, você teria interesse de batalhar no Interestadual e tal? Vai ser uma honra também. Eu falei, pô, mano, a honra vai ser minha, tá ligado? Na hora eu fiquei feliz. Minha mãe falou que você tá rindo sozinho, menino aí? Pô, mano, eu vou batalhar na Aldeia, tá ligado? No Interestadual, mano, com vários MCs. E eu creio, creio não, é, creio, tenho certeza, tá ligado? Que vai ser o maior público, tá ligado? Que eu vou batalhar, que eu vou batalhar, tá ligado? E vão me ver batalhar, tá ligado? Pô, mano, isso é muito gratificante, mano. Várias pessoas botando fé também. Só motiva a se esforçar, mano, a se superar, mano, mais e mais. Primeiro, aí eu olhei lá. O primeiro confirmado, se eu não me engano, foi o Big Mike. Eu falei, ah, Big Mike vai batalhar o menor bravo, que eu curto pra caramba. E eu já tinha conhecido a pessoa dele. Eu virei mais fã dele ainda depois que eu conheci a pessoa dele. E depois eu vi o John também, que é um cara que eu sou fã, tá ligado? E entre outros MCs, mano, Jaya Luke. Aí depois foram os outros MCs que eu já acompanhava há mil anos, mano. Tipo assim, vários MCs sinistros. Aí quando eu vi, mano, a foto do Chris, tá ligado? Na batalha, eu tomei um choque, tá ligado? Eu fui, caralho, mano, Chris, tá ligado? O batalhar, a mesma batalha que ele, tá ligado? Mano, isso é muito gratificante. Depois eu vi o nome do Nicholas Walter também, que são outros irmãos que eu acompanho em Trampo. Desde o menor, antes de eu começar a batalhar, tá ligado? Que eu curti muito. E o Bach também foi o Johnny, mano. Eu vi o nome do Johnny, tá ligado? Eu creio que todo mundo que começou a ver batalha, começou a ver na batalha do Tank também, tá ligado? O Johnny batalhando. Pô, você tá no meio da batalha. Com a maior batalha, tá ligado? Do Brasil, com a batalha da aldeia. Com o Johnny também, tá ligado? Com o MC brabo. Pô, é muito gratificante, mano. É um sonho. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei. Tá na batalha com esses monstros. Assim, quando o Lucão veio falar comigo, ele chegou. Pô, Champ, você tem disponibilidade pra ir lá em São Paulo? É... Pra chegar aqui dia 19, ele não tinha falado interestadual ainda. Só que eu falei. Pô, batalha da aldeia não cai no sábado. Pô, mano. Será que vai rolar alguma parada? Aí, eu falei. Pô, tem disponibilidade. Só que eu tava muito ansioso, porque eu tava, mano, alguma coisa não aconteceu, sabe? Não sei o que que é. Não sei qual é o evento. Eu sou um cara muito ansioso. E aí, dois dias depois, ele chegou falando, ele é mau. Pô, Renato que eu chamei vocês já 19. É um interestadual com vários MCs. E, tipo assim, na hora eu mostrei pro meu pai. Eu fiquei muito feliz, sabe? Cheguei no meu pai, por pai. Os caras vão na batalha da aldeia. A organização me chamou pra ir pra batalha. Pô, eu fiquei muito feliz de gritar pela casa, sabe? Uma parada que não tinha ocorrido antes, sabe? Foi uma felicidade absurda. Depois de bastante tempo correndo e sofrendo por batalha, a gente tá aí. É louco, pô. Eu sou um MC muito jogado pelo público desde que eu apareci da minha forma. E eu pensei, tipo, pô, eu tenho a chance de dar a volta por cima no maior evento do ano até agora, saca? Foi anunciado e tal. Tipo, o interestadual é tão grande quanto o nacional, quanto qualquer outro evento que una vários estados. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, eu juro. Tipo, eu não soube expressar a minha reação. Eu fiquei, acho que, sorrindo um bom tempo, sabe? Fiquei sorrindo um bom tempo e, sei lá, quando eu vi que era verdade mesmo que eu ia viajar, que eu dei meus documentos pra tirar a passagem, tirar tudo, aí eu respirei fundo e falei, pô, é dessa vez. Porra, então, quando me chamaram pro interestadual, eu falei, pô, vai ser da hora. Fiquei animado. Aí eu vi que era três estados, eu falei, mano, vai ser muito doido. Só quando eu vi que era 33 MCs, eu falei, mano, como? Aí bugou a mente. Eu falei, mano, vai ser o maior evento do ano em janeiro. Os caras vão fazer o maior evento que o ano vai ter em janeiro. Aí eu falei, ah, tem que ir, velho. Não posso perder a China. Porque, mano, 33 MCs dividido em um palco, três estados, é muito sonho no mesmo lugar, né? Tipo, é muita gente que ama a mesma coisa no mesmo lugar. E é impossível saber quem vai ganhar. Quando eu fui convidado, mano, eu olhei assim pro Friar, aí eu vi uns caras que estavam convidados. Aí eu falei, caralho, mano, será que eu tô preparado pra esse bagulho mesmo? Porque eu nunca tinha batalhado em um evento tão grande, tá ligado? Não batalho muito em palco, não. Batalho mais em roda. Aí, mano, eu olhei pra aquilo, puta, mano, será que eu tô preparado? Eu só não quero passar vergonha, mano. Só não quero que os outros botem expectativa, eu chegar lá e perder de 2x0. Então, mano, o intuito era só passar de fase, mano. Ou fazer uma batalha boa mesmo, mano. Tanto que eu até coloquei no Instagram, era só isso mesmo. Pra mim foi, tipo, a primeira lapada foi do Nacional, a segunda lapada foi sério que eu estou me chamando, mesmo eu mandando uma aula no Nacional. Eu pensei isso, tá ligado? Mandando uma aula no Nacional. Foi o que eu pensei, tá ligado? Porque eu acho que eu deixei a desejar no Nacional. Então, já era essa proporção de algum convite, tá ligado? De uma batalha. Principalmente da aldeia. Quando eu recebi esse, ele disse, caramba, é o segundo Nacional da minha vida em um ano, tá ligado? Eu digo, já cheguei aqui, então vou lá e vou tentar pelo menos dar o meu melhor. E deu no que deu, tá ligado? Foi uma grande satisfação, velho. Foi um sonho realizado, fala aqui, tá ligado? A melhor coisa do mundo, velho. Oportunidade, tá ligado? Trouxeram grandes oportunidades, grandes obstáculos também. E sem contar que ele me proporcionou um público que eu não imaginava ter, tá ligado? Um apoio que eu não imaginava ter, nem merecer. Tipo, eu tava ainda na caminhada, cada canto que eu passava era como se eu tivesse deixando um pedacinho de mim, tá ligado? E eu tava levando um pedaço de cada um. Quando eu fui ver, juntou, eu tinha algo que eu achei que ia demorar anos para conquistar, tá ligado? E hoje eu sou orgulhoso disso. Morro de medo de viajar, não vou me dizer, tá ligado? Mas isso aí é pelo sonho, tá ligado? É pelo futuro melhor. O sol que eu derramar agora, seja o que Deus quiser, eu boto na mão dele. É o melhor pra mim, pra minha quebrada, pra todo mundo que me vê como referência, tá ligado? Então, o que eu puder fazer pra viajar, pra me locomover, puder ou dentro, pudendo ou não, eu vou tá, tá ligado? Tudo pelo hip-hop, tudo algo melhor, tá ligado? Pô, mano, assim, eu assisti, tá ligado? Assisti o Interestadual, o outro que o Chris foi campeão e tal, fiquei, caralho, falei, porra, mano, da hora, tá ligado? Mó gente, tipo, nunca tinha animado em um público dessa proporção, tá ligado? Tipo, gente pra caralho. Quando eu vi aqui, eu falei, caralho, mano, foda, tem o que chegar nesse bagulho. Quando eu vi, falou comigo, na hora deu aquele filme na barriga, eu sempre falei, caralho, é sério isso, mano? Então, acho que o que eu tô fazendo, realmente, a galera tá gostando e tá fazendo sentido. Foi muito foda, eu fiquei feliz pra caralho. O que passou na minha cabeça é o mesmo que ainda se passa agora. Eu diria que a ficha ainda não cai, de quantos sonhos eu estou vivendo só através desse convite. Porém, saber que eu vou estar no mesmo evento que os meus ídolos, pra mim, é algo que até um tempo atrás era inimaginável. Só que o que era impossível, hoje se tornou inexplicável. Então, assim, quando eu vi os MCs que foram convidados, eu vi meu flyer sendo postado no Instagram da Batalha da Aldeia e tudo mais. E a galera apostando em mim como apostava nos outros MCs, contando-me como favorito pra batalha como contaram em outros MCs, pra mim é algo sem palavras. Por isso que o convite da Aldeia foi imensamente importante. Tanto pra mim e também foi um ponto crucial pra minha carreira também. Um dos pontos cruciais. Já que toda oportunidade é válida e oportunidade é igual vento. Nunca sopra a mesma brisa. Então, logo ao receber o convite e ter esse choque de que eu estaria em um evento tão grande e importante pra cultura hip hop que eu tanto amo. Pra mim foi algo assim surrealmente maravilhoso. Então, tudo que eu estou fazendo aqui tentando fazer ao máximo como sempre é tentar aproveitar de toda essa experiência e tentar desfrutar tudo de bom e do melhor que nossa cultura nos oferece.